Música Bem-vindo ao Jornal África Luz Unido. Diariamente a NDI TV leva a TSI, notícias do mundo e em especial do continente africano. Os ativistas angolanos condenados em março por atos preparatórios a uma rebelião e associação de malfetores foram esta quarta-feira, 29 de junho, libertados da prisão depois da ordem de libertação emitida pelo Tribunal Supremo. Acompanhado de seguida as primeiras palavras de Nuno Dallá e, entre outros nomes, após serem soltos via um pedido de habeas corpus que pediu a libertação por prisão ilegal. Os ativistas defendem realmente ao que se propõe e, naturalmente, foi também um período em que nós conseguimos reafirmar aquilo que é o conjunto de valores pelos quais nós estamos vindo a debater desde 2011, assim como efetivamente continuamos nessa estrada, já sob novas responsabilidades, mas com o compromisso de sempre de darmos o nosso contributo no sentido de construirmos um país diferente deste, um país de todos para todos, em que cada um tem a vez e lugar, porque Angola é demasiado grande e nós somos demasiado poucos e não precisamos estar permanentemente em conflitos, há espaço suficiente, há arrecada suficiente. Jovem, diga-nos uma coisa, como é que acha a atitude do Tribunal Supremo em aceitar a providência do habeas corpus, de dar a vossa liberdade? Há efetivamente separação de poderes ou não? Demorou muito, demorou muito, de Bruno, epa, devíamos estar, ele foi, a questão é que ele aceitou o erro, diria. Ao aceitar o erro, acha que efetivamente o Tribunal Constitucional não se movimentou por razões de ordem política, mas sim jurídicas? É sem política, é sem política aqui. Só veio legitimar a nossa luta e acredito que agora temos caminho andado. Ninguém ficou batido no nosso meio, nosso amigo de banco dizia que não estamos livres na prisão. Estamos aqui e acredito que ninguém vai recuar nas nossas conversões. Não vamos agradecer nada, porque não foi um favor essa liberdade. A saída do Reino Unido da União Europeia deverá reduzir a ajuda que os países africanos recebem por via do abrandamento econômico e pode obrigar a renegociação dos acordos comerciais. Alerta à consultora EXGX África. De acordo com o relatório disponível no site desta consultora especializada nos mercados africanos, os investidores estão preocupados com a maior dificuldade que os países africanos podem ter no acesso aos mercados internacionais de capital e a possibilidade de isso fazer parar grandes projetos de infraestruturas. Existem também, diz o relatório, uma preocupação sobre o afastamento do Reino Unido da África, já que a economia britânica vai inevitavelmente abrandar e os fluxos de ajuda externa são reduzidos. Em causa está o compromisso de dar 0,7% do rendimento nacional bruto, que devido ao abrandamento do crescimento econômico, fará deixar o RNB em termos absolutos e assim diminuir a ajuda ao desenvolvimento para a África. A polícia turca fez esta quinta-feira, 30 de junho, buscas às células suspeitas em vários locais de Istambul e 13 pessoas foram detidas em relação direta com o atentado. Forças especiais contra o terrorismo detiveram também nove suspeitos de contato com membros do DEIS na Síria, acusados de financiar, recrutar e providenciar logística ao grupo radical sunida. Esta é a reação da Turquia, dois dias depois do triplo atentado suicida, que matou 42 pessoas e feriu mais de 230 no aeroporto de Istambul, o terceiro mais movimentado da Europa. A Turquia entrega uma coligação militar liderada pelos Estados Unidos contra o ato proclamado Estado Islâmico, que se estabeleceu em franjas territoriais iraquianas e Síria e declarou guerra a todos os que não aceitem o radicalismo, o vigilão sunita, sejam muçulmanos ou não. Cabo Verde é o país lusófono mais bem classificado no índice do Banco Mundial, que mede a qualidade da governação econômica e das instituições, alcançando o segundo lugar na classificação geral africana atrás da Ruanda. De acordo com o relator do Banco Mundial, o Ruanda continua a liderar o ranking de todos os países, com uma classificação de 4 pontos, seguido de Cabo Verde, Quênia e Senegal, com uma classificação de 3,1. Na análise feita a 38 países que cumprem os requisitos para receber apoio do Banco Mundial, estão alguns da Lutofunia. Cabo Verde, como já foi dito, está no segundo lugar, Moçambique no décimo primeiro, São Tomé e Príncipe no vigésimo sexto e Guiné-Bissau está na trigésima quinta posição. A média da África subsaariana está nos 3,2 pontos e os autores do relatório notam uma degradação no desempenho dos países, havendo mais do dobro dos países a deixerem na sua classificação face aos que subiram. Angola, que termina o seu mandato de 12 anos no final de dezembro, será substituído por Etiópia no Conselho de Segurança da ONU. Este conselho é composto por 15 membros, 5 permanentes, entre eles estão China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a Rússia, e 10 não permanentes que cumprem mandato de 12 anos, cada e de forma intercalada. É com esta notícia que terminamos mais uma edição de África Luz Unidas. Muito obrigado por ter acompanhado a DITV através deste jornal.